O que achaste deste workshop? Achei muito bem, deu aqui dicas importantes para poder solicitar a nossa empresa no Facebook. E mais? O que achaste mais importante? Algum conteúdo especial? Sim, houve um álbum que eu já conhecia, houve outras aplicações que vocês falaram, que eu não ouvi de falar, e achei bastante distante. Recomendarias este tipo de curso, este tipo de formação? Sim, sem dúvida. Já é o segundo e realmente recomendo. Acho que sim. Muito obrigado pela tua atenção. Muito boa, superou as minhas expectativas, tenho tido bastante interesse nesta área de redes sociais e foi um workshop muito bom. Recomendarias aos teus amigos? Totalmente, subscrevo a 100% este workshop. Algum aspecto tenha tido mais importância, que tenha salgado mais à vista ou que para ti tenha sido mais importante nesta conferência? Gostei muito da questão dos álbuns, que vimos também do Youtube, portanto uma série de integração que se pode ser no Facebook e penso que aprendi bastante. Recomendarias então, não é? Sim, totalmente. Muito obrigado. Estás na conferência? Sim, gostei, foi bastante elucidativa e acho que dá bem para instigar o espírito cibernáutico e internético dos empresários. O que é que achas da importância do Facebook nessa empresa? Eu acho que é importantíssimo hoje em dia estar na ferramenta do Facebook, numa primeira instância, porque é uma ferramenta extremamente acessível, não é grátis, mas é acessível, porque encontra lá um espectro de clientes muito grande. Bem, algum aspecto um pouco mais relevante que tenhas levado aqui? Também gostei muito da parte das aplicações e dos sites, acho que é muito importante saber, estando no Facebook, de que forma se pode otimizar e de certa forma diversificar o tipo de conteúdos que lá se pode ter. E acho que nesse aspecto foi muito interessante o que aqui se aprendeu, tendo em conta os casos que temos e é para falarem tanta coisa. E mandarias então aos teus amigos, certo? Certamente, sim. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.